Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui Jogando o Capital Slab na nossa empresa industrial aqui, né, nossa empresa que vai vender para o consumidor, para os varejistas, né, galera Galera, muito obrigado pra todo mundo que deu aquele apoio no primeiro episódio Lembrando, eu vou continuar pedindo pra você dar aquele apoio, então desce aqui, deixa aquele like, isso faz muita diferença sim, tá, galera Se vocês acham que a gente deveria trabalhar com algum tipo de produto, eu queria perguntar isso pra vocês também Deixe aqui nos comentários que vai ser interessante ver as diferentes ideias Tiveram algumas pessoas falando pra gente trabalhar um pouquinho na parte de construção civil, aluguéis e tudo mais Eu acho que tá bem fora do foco, tá, a gente até poderia trazer, poderia, sendo uma empresa diversificada e tudo mais Mas tá bem fora do foco, então se a gente for pra esse lado, vai acabar deixando o lado das empresas aqui, das indústrias um pouquinho de lado Então eu meio que não tô querendo ainda focar nisso E galera, é isso, prazer ter vocês aqui comigo Vamos dar uma repassada aqui no que aconteceu no primeiro episódio Deixa aquele like na confiança, lembrando que quem se interessa por Capitalist Lab e quer adquirir o jogo O link tá aqui na descrição, você vai cair na minha loja e lá eu consigo vender isso pra vocês, tá, graças à minha parceria que eu tenho com os desenvolvedores, tá bom? Galera, vamos lá, deixa eu clicar aqui né, nossa empresa já tá valorizando né, já valorizou bem ali ó, já tá em 13, uau, 13 galera, 13 né, 13 é muita coisa aqui já pra gente né Lembrando que a gente comprou um pouquinho mais de shares né, ou seja, a gente tá lucrando de alguma forma com isso aí né, tranquilo Essa Core Signal, ela também deu um lucrinho aqui já, tá vendo? A gente já ganhou 300 dólares nela Não vou vender ainda, vou deixar aí, isso aqui é pra valorizar, é uma espécie de, eu estou investindo agora, daqui a algum tempo eu conseguir tirar mais dinheiro pra expandir um pouco mais nossas operações né Importante a gente ter isso na cabeça Outra coisa que eu quero olhar, o Akarenji aqui também já ganhou alguns belos boletas aqui com a valorização da Sage Bloom né galera Vamos dar uma olhada aqui nas corporações, sempre surgem um monte de corporações privadas quando você começa o jogo né Uh, tá em 1 milhão de débito, isso aqui é grave, isso aqui é grave, ele não vai conseguir manter nessa linha aí não Galera, outra coisa que eu queria voltar aqui e dar uma olhada é o seguinte Repara que tem algumas dessas fábricas que já estão em 100% né, e eu não setei treinamento nenhum pra essa galera Então, vamos setar um treinamento mínimo aqui né, só pra cada setor ir se desenvolvendo da melhor forma possível Vou setar aqui ó, eu realmente esqueci completamente de setar esse pequeno treinamento aqui que faz bastante diferença ao longo do tempo né Quanto mais tempo você tá treinando aqui a galera, mais especializado ficam os seus setores Quanto mais especializado ficam os seus setores, maior será a sua produção né, funciona mais ou menos assim Estou um pouquinho preocupado com o Akarenji, na verdade bem preocupado eu diria com o Akarenji Ela tá dando um milhão de prejuízo né, isso é bem ruim pra falar a verdade A gente vai ver o que que tá acontecendo Então apareceram diversas outras empresas aqui, principalmente empresas de internet, empresas de software Empresas de sistema operacional, tá vendo galera, empresas de telecomunicação Apareceram algumas aqui que não tinha no início e isso é totalmente normal né Dá uma olhada aqui nas empresas, por que será que ele tá dando Por que raios de motivo Eu quero ver as de você, ah tá aqui ó Essa aqui ela tá dando lucro né, ela tá dando 36 mil ali de lucro Tá galera, 36, não, tá dando 400 de prejuízo, perdão 400 mil de prejuízo, olha só 400 mil de prejuízo Provavelmente ele tá com advertising muito pesado Provavelmente, tá Provavelmente Infelizmente não é uma coisa que a gente pode controlar ainda né Eventualmente a gente pode tentar dar uma controlada E aqui, cadê? E aqui na sua loja de cosméticos a mesma coisa né A mesma coisa, e ele já colocou mais produtos aqui também Ele já colocou mais produtos Ele pediu, inclusive ele tá vendendo o meu Body Lotion Tá vendo? Ele tá vendendo o Body Lotion do... Que vem do Porto também O que é meio insano né, se você parar pra pensar 35 de qualidade esse aqui O meu produto ele tá com 33 de qualidade Ok, gotcha Um pouquinho pior na qualidade né Normal galera, normal Então as vendas estão acontecendo, esse lugar aqui tá dando lucro Tá vendo? 250 mil de lucro Então, essa empresa aqui Ela é lucrativa Agora, essa empresa aqui Cara, em teoria tá dando lucro também Aqui ó, 90 mil, tá certo Ela deu isso aqui, eu tô ao longo dos anos De prejuízo Mas neste momento ela tá dando 90 mil de lucro Tá bom, tá bom, gotcha Já as nossas empresas Vamos dar uma olhada aqui nas nossas fábricas rapidinho Essa fábrica aqui, ela tá dando um pouquinho de lucro 23 mil 45 31 42 16 33 37 42 31 E 41 Ou seja galera Nós não estamos assim, revolucionando o cenário não tá Nós não estamos revolucionando o cenário não É importante a gente entender isso aqui né Eu quero ver quem são meus clientes Quero ver se somente eu estou comprando Somente a minha indústria de varejo Somente a minha varejista buscando meus produtos aqui Parece que é bem isso né Parece que é bem isso O restante deve estar buscando nos portos Ou alguma coisa do tipo Dá uma olhada aqui De fato é galera De fato é Olha só De fato é De fato é Me preocupa um pouquinho porque aparentemente a gente parou de vender Né Esses itens Ó Supply tá lá em cima, demanda tá lá embaixo Tá vendo Isso realmente me preocupa Mas tudo bem né Vamos rodando aqui um pouquinho A gente tá com alguma grana Deixa eu ver como é que o acarejo tá O acarejo tá mal Bem mal Mas começou a diminuir o prejuízo né Começou a diminuir o prejuízo Tá bom Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a velocidade Vamos pro próximo ano E vamos ver o que que dá pra fazer até lá tá galera Ok galera Viramos o ano tá Janeiro 2 de janeiro aqui né Nós estamos muito bem tá Nós estamos precisando de um bom lucro aqui Olha só 4,8 milhões No último ano Que é bem considerável Como primeiro ano de empresa É realmente bem considerável E a um acarejo galera Ela fez um lucro Assim Gigantesco galera 5,4 milhões Ela tá voando tá Ela só não tem mais dinheiro ainda Muito por conta De que ela não conseguiu Que ela tem que pagar o executivo dela Que custa 4 milhões por ano Então se você colocar isso aí na balança Galera Ela fez muito dinheiro também Tá Isso galera Me dá uma ideia aqui Eu vou começar Eu vou dar uma alavancada Com o acarejo né Salve o engano Aqui Em mascote Que é um mercado aqui Bem interessante Da gente atacar A uacarejo Ela não tem Nenhum tipo De Ela não tem Nenhum tipo de comércio De varejo aqui né Então eu quero trazer Meus produtos pra cá E pra isso galera Eu vou fazer com que A minha subsidiária Tá A uacarejo Pegue aqui Um empréstimo De 5 anos Vai pagar ali um pouquinho Mensal Poderia até ser mais De ser até 10 anos Ah vai pagar mais Vai mas É muito pouco né 635 Perto do lucro Que ela tá tendo É muito pouco Vamos pegar aqui 10 milhões tá Com o acarejo Pega aí por favor Perfeito Pegou 10 milhões Pegou um empréstimozinho ali Não é empréstimo de banco tá galera Tá emitindo um título público O que que é o título público Você basicamente pega Esse título né Você faz uma promissória ali Tem gente que chama de promissória Manda pro mercado Fala olha Quem me emprestar dinheiro agora Daqui tantos anos Eu vou pagar tal taxa de interesse né Você vai comprando um pouquinho Desse título Até que a empresa Consiga captar todo o dinheiro Que ela quer Certo Beleza Então peguei esse Isso aí que a gente falou E vamos aqui construir agora A loja de cosméticos né Eu já tinha dado uma olhada Aqui em alguns lugares Tem alguns lugares Bem decentes aqui galera Deixa isso O que eu queria Vamos diminuir aqui Vamos achar um lugar top aqui E que não seja tão caro né Aqui eu tenho O Traffic Index De 78 84 Nossa 84 É insanamente bom 2064 aqui Vamos ver se a gente acha um melhor aqui galera Galera Não vou achar lugar melhor Que esse de 84 Procurei aqui Em vários pontos tá E realmente melhor do que 84 Não achamos Tranquilo 84 pro início galera É insanamente bom tá É assim É muito bom mesmo Então vamos construir Na verdade Eu quero comprar Esse terreno aqui Com o Acarejo Vamos comprar aqui E aqui Porque eu sei que ali vai dar uma valorizada E aqui Também tá Então Ah ela não tem Oh god Talvez eu tenha Ido longe demais Talvez eu tenha ido longe demais Deixa eu colocar um dinheirinho lá Ai ai Tá bom Vamos Injetar um pouquinho de dinheiro Cadê Capital Injection Perfeito Injetar ali 700 mil Perfeito Ok Agora ela consegue Pelo menos levantar As operações dela Que eu espero né Loja de retail Eu quero Uma Cosmetic store Vamos colocar aqui Que tem 84 Pronto Colocou lá Ah E aqui a gente vai começar A trazer Os produtos né Que a Waka Inc Trabalha Em todas as cidades Por favor Então Body Lotion Eye Shadow Hair Color Lipstick Perfeito né Vamos colocar mais Um andarzinho aqui Perfume Mais Shampoo O que mais Tá bom E por último É Pasta de dente Perfeito Vamos colocar aqui O departamento de advertising Uh Não tem grana Uau Pera aí galera Vamos colocar mais uma graninha lá Que o negócio tá feio Né Cupa do Waka né Que inclusive o negócio tá feio Mas tudo bem Coloquei mais um milhão lá Tranquilo Vamos colocar aqui Advertising Fechou E aqui E aqui também Vamos colocar Advertising E deixa que o cara se vire aí Tranquilo Tranquilo né O que que acontece galera Levamos Levamos nossos produtos também Pra esse mercado aqui O mercado aqui é grande né É um mercado Que tem um pouco mais de dinheiro Então eles tem Uma maior chance De consumir Essas coisas também É importante pensar Nessa ponta Porque Ok Nós vamos precisar Investir Comprar Terrenos Mais baratos Coisas desse tipo Isso tem que acontecer Perfeito Eu concordo Só que além disso né Nós temos que levar Nossos produtos Pra um mercado Que consiga Consumir ele Que é o caso Que que nós fizemos De fato Os mercados Onde O preço médio O salário médio É maior Eles tendem A consumir Mais coisas Deixa eu ver Se dá pra gente Ter uma noção Disso aqui Deixa eu ver Se dá pra gente Ter uma noção Disso aqui galera Tá Vamos ver aqui Todas as empresas Vou pegar um produto Aqui qualquer Tá Que a gente tá vendendo bem Vamos dar uma olhada Aqui Tem uma galera Reproduzindo computadores Tá vendo Ovos também Aparentemente Ai Shadow Ai Shadow Vamos dar uma olhada Nisso aqui Ai Shadow não Porque tem concorrência Com o negócio Vamos pegar uma coisa Que não tem Hair Color Pronto Hair Color galera Olha só O que que acontece né Aqui em Elinton Repara Que o Market Share Ele já tá bem maior O pessoal consome Muito mais lá Tá vendo Eu acho que dá pra gente Ter uma ideia Em unidades vendidas Também Unidades vendidas É uma boa Olha só O cara comprou uma mansão Tá zoando né Tá zoando Tem o que fazer Comprar uma mansão Ganha 4 milhões por mês né Por ano Então o cara comprou uma mansão Tá certo Olha só galera Neste lugar aqui ó A gente ia comparar Hair Color né Você Você não tá vendendo Meus produtos Filho da mãe Filho da mãe Nessa loja de apartamento Aqui Ele não tá vendendo Então vamos comparar Com os batons Tá galera Batons 4.300 batons ali E É aí o brush Que é o O estojo de maquiagem Aqui 1.300 Tá bom Ok Vamos pra próxima Olha só Lipstick 6.200 unidades Bem maior né Olha aqui Eye brush 3.500 Tá vendo Então o mercado Que tem mais dinheiro Ele costuma Consumir mais galera Tá Ele costuma Consumir bem mais Diga-se de passagem Inclusive esse lugar aqui Já tá dando dinheiro Pra ele Nossa Insano o negócio Insano né galera Muita grana Vamos voltar pra cá Deixa eu habilitar Os edifícios aqui de novo E agora né Nossa Nossa empresa Ela tá trabalhando Aqui a 100% Sempre E a gente tá vendendo Fazendo muito mais Lucro aqui Mensal né Deixa os dias passarem Aqui mais um pouquinho Vamos segurar Vamos fazer uma grana aqui E talvez começar A atacar outro mercado Uau galera Olha o valor Das nossas ações Muito alto Tá Somos de longe A empresa mais Valiosa Dentre todas As listadas aqui Na bolsa Bem interessante isso Tá Tô feliz com isso aí A gente já fez Uma grana aqui Também com as ações Que a gente tem Comprado Da Core Signal Já temos aqui Já temos aqui Um ganho de 1 milhão Que é muita coisa Pra gente Que é maravilhoso Deixa o negócio Indo aí Lembrando que a Core Signal Ela trabalha com Retail Exatamente com Retail E a nossa Varejista Olha o tanto que ela Tá lucrando 10 milhões Já tá galera Então a varejista Vai muito bem Obrigado Nossa produção inicial Aqui também Vai muito bem Obrigado Talvez fosse Hora de nós Começarmos a atacar Algum outro mercado E eu realmente Galera Gosto da ideia De vir pra indústria De comida E a indústria De snacks São coisas aqui Que a gente consegue Produzir sem grandes Dificuldades Eu tenho sim Lá meus Concorrentes Meu principal Concorrente de fornecimento Disso aqui Na verdade é o Porto Que não é tão interessante Assim E eu preciso de duas Eu precisaria de duas fazendas Pra produzir cacau E pra produzir trigo Tá Que eu não tenho As duas coisas Com cacau Eu consigo fazer mais coisas Do que produzir trigo Então talvez a primeira fazenda Produzindo cacau Não seja uma má ideia Tá galera Tem outro jeito De alavancar isso Cara Tem Tem outro jeito De alavancar isso Mas lembrando que Sempre que a gente alavancar Aqui na ponta Das indústrias Nós temos que alavancar Também lá na ponta Do varejo Tá galera Deixa eu dar uma segurada aqui Eu acho que Nós vamos Emitir uma dívidazinha Aqui Tá galera Emitiram a dívidazinha Infelizmente não tem banco ainda Então vamos emitir aqui A gente tá bem saudável Eu diria Deixa eu olhar uma coisa Só um segundo galera Beleza galera Eu tive uma ideia Tá A gente vai ter que olhar Em cima dessa ideia Analisei alguns dados aqui Que vai ser bem interessante E eu vou também Contemplar algumas coisas Que vocês pediram Eu já vou explicar como Mas nesse momento Eu vou emitir uma dívida aqui Onde eu vou colocar Eu vou captar 40 milhões Do mercado Eu vou aproveitar Que o meu crédito E rating Está de A Poderia pegar até mais Poderia pegar 50 Pagar 3 milhões anuais Tá tranquilo Porque Nós estamos lucrando 7 Se continuar da forma que está Só que nós vamos expandir As operações Então Seria difícil Perder dinheiro Nesse caso aqui Isso aqui é mais ou menos Metade né Então vamos alavancar Bastante aqui Essa aqui é uma dívida Bem considerável Bem considerável 50 milhões É muita coisa Só que eu vou tentar fazer isso E vamos ver o que vai acontecer Vamos alavancar então A gente vai pagar 3 milhões anuais Lembrando que a gente está lucrando 7 Então por isso que eu vou fazer isso Pronto Eu meti essa dívida Uma dívida bem grande Mas agora a gente tem dinheiro em caixa O que é bem interessante A primeira coisa que eu vou fazer É comprar alguns lugares Deixa eu até lembrar aqui Pera aí As fazendas Elas são 3 por 3 Certo? De fato Elas são 3 por 3 Ok 3 por 3 Legal Eu vou comprar aqui 3 lugares 3 por 3 Perfeito Deixa eu ir por enquanto Deixa eu ir por enquanto Na verdade eu vou comprar Até mais terrenos aqui do lado Porque eventualmente Nós vamos precisar Perfeito Deixa eu ir por enquanto Legal De terreno está tranquilo A gente já tem um espaço aqui Para as nossas devidas expansões Eu acho Tá galera Só que além disso Eu estava dando uma olhada aqui E aqui que eu vou começar Eu peguei esse dinheiro todo aqui Eu já vou mostrar para vocês O porquê Tem porquê A gente vai dar uma alavancada Lá no Acarejo Mas olha só galera Eu estava dando uma olhada Aqui nas cidades Tem muito espaço Para comércio Aqui na cidade de Trier Tá? Aqui na cidade de Trier Tem muito espaço para comércio Então eu vou fazer Alguns perdidos comerciais Isso vai ajudar A trazer gente para cá Trazer movimento Aumentar o Traffic Index Coisas desse tipo E nós vamos tirar proveito Disso galera Então o que eu vou fazer Lembrando que Existem algumas manhas De onde os prédios comerciais Querem ficar De onde os demais prédios Querem ficar Repara que tem um monte De prédio do governo Sendo construído aqui Apartamento Tudo mais Tá vendo? Mas não tem prédio comercial Então eu vou tentar Achar um lugar aqui Onde vale a pena Colocar alguns prédios comerciais E a gente já leva E a gente já vai Construir alguma coisa Galera Olha só O que a gente vai fazer aqui Como eu mostrei para vocês Esse lugar está faltando Prédios comerciais Certo? E existe Algumas coisas Que vocês têm que observar Porque prédios comerciais Gostam de ficar próximos De algumas coisas Assim como prédios residenciais Gostam de ficar próximos De outras coisas O que são essas coisas? Coisas que tem na cidade Já Por exemplo Banco, hospital Corpo de bombeiro Escola Coisas desse tipo Prédios comerciais No geral Eles querem ficar próximos Ao banco E ao lugar de investimento O lugar de estoques O lugar de ações O centro de investimentos O ideal Seria que tivesse Uma polícia perto Aqui não tem Mas essa zona aqui É uma zona excelente Para se desenvolver Em particular Nós podemos sair Um pouquinho da zona Central Porque esse lugar Vai ser um pouquinho Mais caro E eu posso desenvolver Por exemplo É toda essa área Aqui Toda essa área Aqui é uma área Que dá para ganhar Muito dinheiro Ou mesmo Essa área Que também é uma área Que dá para ganhar Muito dinheiro Deixa eu ver aqui Aqui embaixo Também é uma área Que dá para ganhar Muito dinheiro Tá vendo galera? Então o que a gente vai fazer Vou até mostrar para vocês Se a gente for Pesquisar aqui Locais 2x2 Para se comprar Repara que aqui próximo Do ladinho Custa 2 milhões 1 milhão e 800 Tá vendo? Aqui em cima Olha Tanto que é caro Tá vendo galera? Agora se a gente vier Para esse quarteirão Aqui Esse quarteirão Aqui 1 milhão Tá vendo galera? Bem mais em conta Bem mais barato E ele vai ser tão bom Esse lugar aqui Então é maravilhoso Bem mais barato Bem mais barato Não está tão longe Assim do centro de... Bom Esse lugar aqui Definitivamente é melhor Só que como não tem Uma rua aqui Que atrapalharia Desenvolver essa região Ao invés de comprar Essa região aqui Que já é cara Já é desenvolvida Nós podemos investir aqui E ganhar dinheiro Nesse lugar Certo? Então é isso que nós vamos fazer Deixa eu ver aqui Quais lugares eu vou comprar Só um segundo Galera Vai dar para fazer um negócio Bem legal aqui Olha só Eu quero comprar Essa região Essa região Essa região E essa região Então compramos Terreno Para caramba aqui Não dá para comprar Até um pouco mais Dá para comprar Até um pouco mais Vou comprar mais Essa região aqui Perfeito Só até aqui Está ótimo Certo? E o que a gente vai fazer Agora galera? Deixa eu valorizar Aqui também Vou aproveitar O acarejo aqui Vou comprar Esses lugares aqui Com eles Porque esse lugar aqui Vai se valorizar um monte Agora Tá galera? O que eu vou fazer Agora? Agora eu vou construir Nossos prédios comerciais E eu vou construir Os maiores prédios Do universo Aqui Que realmente Vão dar muito lucro E qual que é o segredo? O segredo é tentar Espalhá-los O máximo possível Por exemplo? Vou colocar um aqui Outro aqui Esse aqui Ele pode ser deste lado E esse aqui Deste lado Assim Pronto Ok Isso aqui vai todo O nosso dinheiro Basicamente Só que se a gente reparar Passar o mouse Aqui nesses lugares Com certeza Quer dizer 4 milhões 4 milhões Em teoria Só que na verdade Vou até mostrar pra vocês Deixa esses caras aqui Subirem um pouquinho Cara Minhas ações vão disparar Eu deveria ter comprado Mais minhas ações Parando pra pensar Aqui Deixa eu ver se eu consigo comprar Não consigo Porque eu não tenho mais Ação pública Não tem mais ação pública Esse cara aqui quer quanto? Ele quer 99 por ação Não rola 99 por ação Não rola Sorry Você quer quanto? 69 por ação Tá em 46 Cara 69 por ação Eu pago Eu vou pegar mais essa porcentagem Porque Realmente Nossas coisas vão valorizar Bastante Vocês vão ver Vamos comprar essas ações aqui Comprou Tranquilo Perfeito Vamos Despausar aqui Deixa a coisa acontecer Esse terreno aqui também Galera Com certeza ele valorizou Já também Com certeza Com certeza Esse terreno aqui Já valorizou Olha lá Só porque Tem um prédio comercial Aqui do lado Só porque não Na verdade Isso é muita coisa Mas já valorizou Os prédios Deixa Todos eles estão Ajustados aqui Para o mercado Para o custo de mercado Vamos olhar o índex De prédios aqui Se está faltando Galera Nós não vamos trabalhar Nesse ramo Foi só porque Houve uma oportunidade Aqui Inclusive daria para colocar Mais prédios comerciais Como vocês podem ver ali Eu tenho ainda 40 pontos de espaço Eu poderia continuar Rolar isso aqui Um pouquinho Construindo É totalmente factível Então a gente não vai fazer Isso agora Tá bom O lado ruim É que agora nós temos dívida Se a gente for pegar A dívida Fica bem caro Deixa esses prédios aqui Juntarem um pouquinho Aqui Alugarem um pouquinho Esses lugares É isso que eu estou querendo dizer Então isso aqui vai começar A fazer uma renda Para a gente Deixa eu vir pelo menos 20% aqui Esse prédio comercial aqui Ele está na pior posição Só que era importante Colocar ele aqui Para valorizar O restante do terreno Esse prédiozinho aqui Eu poderia comprar Outros lugares E desenvolver mais? Cara Poderia Poderia Iria dar dinheiro Provavelmente daria Mas o segredo aqui Eu comprei esse lugar Porque a gente vai colocar Mais algum Algum mercado Alguma coisa aqui Por isso que eu comprei Com o Acre Não foi à toa não As coisas acontecerem Vou aumentar um pouquinho A velocidade aqui A gente está em junho Vamos mais um mês Mais um mês Mais um mês É tranquilo para esperar Vamos lá para julho Esperar esses prédios Juntar Repara que esses Dois prédios aqui Que estão mais próximos Do centro Eles Vão acabar enchendo Bom Se bem que esses aqui Estão enchendo No geral Quando mais próximo Do centro Mais rápido Os prédios são alugados Principalmente prédios Comerciais Importante ter isso Em mente Junho Estão quase em julho Repara A nossa receita Anual Desceu demais A receita Perfeito Paramos aqui Temos dois milhões Ali em caixa O que eu quero fazer Nós vamos vender Esses lugares Agora Vamos vender Esse lugar 5 por 5 Que era o tamanho Desses lugares 5 milhões Mais dois Já deu sete Já recuperamos Sete milhões Mais quatro Deu onze Mais nove Deu vinte milhões Recuperados E mais Sete Vinte e sete Milhões Recuperados Ou seja Quatro prédios Quatro prédios De mais ou menos Cinco milhões Cada um Ou seja Vinte milhões Só nos prédios Fora os terrenos Que custavam ali Mais ou menos Dois milhões Cada um Ou seja Vai pra Vinte e oito milhões Certo Vai sair Galera Muito mais barato Do que isso Olha só Vamos comprar Isso aqui Vamos vender Isso aqui Vendi 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 Esse lugar Esse lugar aqui É o mais Valioso Com certeza Vendi Perfeito Ok Repara Eu tenho Trinta milhões Em caixa Nós pegamos Cinquenta Certo Eu tenho Quatro prédios Comerciais Certo Quatro prédios Comerciais E Que cada um De novo Galera Olha só Cada prédio Desse aqui Se eu fosse fazer um Prédio comercial Quatro Estou com o cara Errado Peraí Vem aqui Maca Inque Perfeito Se eu fosse fazer um Desse aqui Qualquer lugar Num lugar aqui Aqui por exemplo Se eu fosse fazer aqui Ele custaria Oito milhões Oito milhões Tá bom Não foi exatamente isso Se eu fosse fazer aqui Nesse momento Ele custaria ali Sete milhões Praticamente Então Sete vezes quatro Vinte e oito milhões Certo Saiu por menos de Vinte milhões Pra gente Porque nós compramos O terreno ao redor O segredo galera Da construção civil Nesse jogo É esse Então Vocês podem aproveitar Isso aí bastante Eu fiz isso aqui Pra demonstrar pra vocês E também porque eu vi Uma oportunidade De levantar dinheiro Aqui né De alavancar Nossa 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 empresa Principalmente porque eu vi Que tava faltando os pontos Aqui em Twitter né Inclusive eu posso continuar isso Eu poderia fazer isso Desenvolver mais um lugar Poderia vir pra essa região aqui Comprar todo lugar Colocar mais dois ou três prédios Aqui nessa região E deixar acontecer Seria factível Tem espaço pra isso Tem espaço pra aluguel Por enquanto Talvez a gente faça isso Só que eu vou fazer No próximo episódio E eu quero deixar Eu quero que você deixe Nos comentários Aqui se a gente deveria Fazer isso Ou se só vão Pra área industrial Minha ideia galera É mais pra frente Criar uma subsidiária Pra cuidar desses prédios Esses prédios Não vão ser da empresa Principal A empresa principal Vai cuidar da área industrial A gente só tá aproveitando Uma oportunidade Aqui dentro do jogo Tá bom Mas por ter vocês comigo Aguardo vocês no próximo episódio Deixa o respaldo aqui embaixo Que vai ser interessante Demais saber disso Aquele abraço Aqui até mais Tchau 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 Tchau